Fala pessoal, estou tranquilo com vocês? Hoje vim mostrar a primeira floração do meu Dendobre Lodigese Albers. Fiquei surpreso de ver essa florzinha aqui. Hoje pela manhã, a única florzinha que deu é uma mudinha que eu adquiri de um amigo de São Paulo. Ele me mandou esses pseudobobos aqui, mas ficou por um mês preso nos Correios devido a essa pandemia que está assolando o mundo. E ela sofreu bastante dentro de uma caixa. Aí eu achei até que ela não fosse resistir porque chegou aqui bem debilitada. E aí eu fiz o replante dela, botei ela em pinos, brita, um pouco de carvão e botei ali um pouquinho de esfagno para dar uma umidade no substrato. E aí para minha surpresa, depois de um mês e pouco, ela começou a soltar aí umas geminhas que eu achei que fosse cake, novo e bruto. E aí me veio essa surpresa aqui. Olha só, que legal. Eu já tenho a forma Tico, que floresceu já no ano passado, esse ano ainda ela não floresceu. Eu espero que só está soltando brotação, mas eu espero que ela também venha soltar algumas flores. E eu acho essa espécie aqui muito legal, bem bonita quando está entoceirada e bem florida. Olha só a cor da floração, né? A cor das pétalas, setas. O labelo, como é que é? Um amarelo bem intenso, não sei se dá para ver direito aí no vídeo. Mas isso aqui entorceirado é um espetáculo. Mais para frente eu vou ver se eu coloco ela num tronquinho, ou pelo menos alguns cakes e virem a soltar. Aqui já está soltando mais um. Aqui eu acho que é cake mesmo que já está vindo, já está até emitindo as raízes. É isso pessoal, mais um videozinho curto, que eu queria fazer esse registro aqui e mostrar para vocês. Bom, eu acho que agora ela vai se recuperar, pelo menos eu vou fazer de tudo para isso. E mais para frente fazer um vídeo com ela um pouquinho mais entorceirada e mais viçosa. Valeu pessoal, um abraço aí. E aí, vou deixar vocês com mais uma visãozinha dessa flor aqui, que eu acho muito bonita. Dendobre ludigese palvissins. É uma planta estrangeira também, da Ásia. Olha só. Muito legal, né? Esse presente aqui, que ela mesmo sofrida, me deu. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos e fiquem com Deus.